E aí galerinha que assistiu o canal, vou tentar mostrar para vocês uma obra ali, que está tendo aqui, fazemos um out. Vou tentar mostrar aqui a obra da avenida Rocha Pombo, e agora imagens estourou de vez. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, já deixa o seu like, compartilha, para ver se eu consigo mostrar a obra aqui. Está muito longe, não vou prometer nada, porque vai que eu não consigo ir lá. Está no modo mais lento aqui, que se não, fica bem assim, agressivo. Deixa eu ver em consideração aqui, se dá para retornar para casa, retornar. Preciso ver que a patroa está aqui comigo hoje. Nossa, está muito lento, espera aí. Olha, esse aqui é a avenida Rocha Pombo, que a gente está se aproximando. Está alto para caramba, né? Vou baixar mais um pouco. Olha, esse aqui é a avenida Rocha Pombo. Tem um cartódromo ali logo atrás. Ela desce lá de cima ali, né? Ela desce dali e dá de encontro aqui com o lago. Bem aqui o lago. Então o pessoal que vem com o lago só consegue descer. Como vocês estão vendo aí os carros descendo ali, né? E aí o pessoal pega aqui, desce, né? Desce aqui e consegue fazer o retorno para pegar essa outra rua aqui, ó. É Valdemar. Deixa eu só verificar aqui o nome, eu já falo para vocês. Anotei aqui. Rua Valdemar, Casa Grande. E aí pega Aracy, ali do lado da... Quase de frente, quase... Na verdade é a pista lateral, né? Da 277. Aí sobe, sobe, sobe e sobe e pega lá em cima nos Estados Unidos para fazer o retorno. Vou baixar mais um pouco aqui para a gente tentar fazer um... Dar uma desbilhotada aqui, né? Para ver como que está na obra. Pelo que eu vi de tirar o asfalto todo, né? Vamos subir aqui. Tirar o asfalto todo, deixar só uma via. Muita gente reclamou, acho que poderia estar usando uma via para descer e subir, né? Esse lado de cá, né? Subir aqui pelo canteiro central mesmo. Aí colocaram esse retorno grandão, né? O pessoal tem que subir até lá em cima. Subir ela aqui até um ponto só. Olha só. Show, né pessoal? Vou aproveitar para fazer um intake aqui da cidade, ó. A cidade lá no fundo. Não, se você não lasca o dedo no joinha agora, ó. É bonito ou não? Aham, lindo. Vou me descendo aqui. Esse lado é bem grande, pessoal. Já vi vários vídeos dele no meu aqui. Tem extensão de 4km, ciclovia. Mas assim, reto, dá um KM 400 mais ou menos. Vou vir mais para cá, amor. Aqui embaixo tem um negócio aqui. Eu não sei que negócio que é esse ali. Aqui do outro lado aqui é o... Aqui é o... Cartódromo, né? Vejo que não tem ninguém correndo. Agora isso ali. Deixa eu ver o que é esse aqui. Isso aqui parece que é o local para brincar de peste, né, amor? Olha aqui. Aham. Parece. Parece. Não sei se é, né, mas parece. O lagos está bem movimentado. Já é sábado. Finalzinho de Itachi, sábado. Vou baixar mais aqui. Quis eu ver passar um helicóptero aqui agora. Já tem um helicóptero. É um jato, é um helicóptero. Mas está passando muito longe, bem alto. Será que dá para ver? Vou levantar a câmera aqui para cima. Cadê? Diminui aqui o... Nem dá para ver, está tão alto. Dá para ver, não? Não. Ainda está com os enfeites de Natal. Apesar de hoje ser, hoje é quanto? Hoje é 7 de janeiro. Bastante movimentado hoje. Tem essa fonte aqui, muito bonita. Tem essa fonte aqui, muito bonita. Vou tentar chegar perto dela aqui. Vou mostrar para vocês. E a passarinhada voando. E a passarinhada voando. A pontinha é bonita demais, né? Vamos ver se ela liga aqui de novo. Não é legal não, demorou, né? Amor. Pessoal, ela ficou com medo. E aí ela não chegou. Não é legal não, mas não tem sol. Hã? Sem sol. Então é isso aí, galerinha. Nem vou chegar perto aqui, não. Se nada. Lindóida. Mas. Se gostar do vídeo, comenta, compartilha. Deixa o like aqui, beleza? Falou, valeu. Fui. Se gostar do vídeo, comenta, compartilha.